O Sartori dizia uma coisa quando ele era governador que eu lembro bem até hoje Quem quer mudar tudo, não muda nada É um pouco outra máxima da política, ou da realpolitik, que diz assim A política é a arte do possível, a arte da realidade, não dos sonhos Você ganhou uma eleição, você não ganhou uma revolução Muitas mudanças acontecem por processo histórico, por semeadura Normalmente vem uma semeadura em termos culturais, de transição de ideias políticas Para só lá na frente vir uma transformação concreta A minha sócia, Soraya Hanna, faz uma analogia Primeiro tem que vir o arado e mexer a terra, vai tirar os insos E vai tirar até, inevitavelmente, alguma planta boa, que ainda sobrou Mas aquela remexida é necessária para vir um novo plantio e nascer uma nova planta Há o tempo de arar, há o tempo de plantar e só lá na frente haverá o tempo de colher E o tempo de plantar, percebam, é o tempo mais silencioso de todos A colheita que é festiva, mas ela não existiria se a terra não tivesse sido arada Se não tivesse havido a plantação O estado aqui do Rio Grande do Sul é um pouco prova disso Eu lembro que há muitas legislaturas atrás Qualquer coisa que representasse diminuição de privilégios, extinção de estatais Modernização da máquina pública era quase pena de morte na política Depois do Brito, lá com o advento do PT Se incrustou um pensamento mais estatista, mais corporativista E aos poucos a história, que é feita de ciclos, foi mudando Ali no Sartori muitas sementes foram plantadas Muitas brigas foram compradas, muita incompreensão Veio a legislatura seguinte, quase 80% dos deputados pensavam então na mesma direção O PT sequer foi para o segundo turno, imaginem vocês E agora, com o Eduardo Leite, novas mudanças na mesma direção Estão sendo feitas com alguns frutos já aparecendo Então, não se faz política pensando na próxima eleição Mas na próxima geração, eu lembro que também o gringo dizia O recuo do Bolsonaro, me parece, tem um pouco esse sentido Você não briga com todos, o tempo todo, ao mesmo tempo Porque o sistema te derruba A demonstração de forças do dia 7 foi muito grande Permitindo recuar algumas casas nos dias seguintes Veremos as cenas do próximo capítulo É apenas um exercício Independente dos nossos lados, é importante aprender com a política Me siga nas redes sociais, procura pelo meu nome Até amanhã e vamos com fé